Salve galera, aqui é o Brodo de novo e hoje estamos aqui pra falar de um guild do Eulinks, próximo em específico vamos falar do deckzinho de Rocket, que ganhou umas cartinhas novas, já que tá rolando o evento de desbloqueio do Varys, né, ele voltou ali e ele trouxe umas cartas novas ali, então... Já adianta aqui que não é nenhuma carta muito roubada, assim, nada demais, mas ele trouxe cartas legais, tá? E dá pra gente brincar ali com o deck de Rocket, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na build que eu montei, mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se me ajuda e fortalece pra caramba. Me segue nas outras redes sociais também, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio lá na roxinha, então cola lá que dá bom também, se me ajuda demais e eu fico muito agradecido, valeu? Um outro recadinho aqui é que a partir da semana que vem, a partir da próxima segunda, o canal vai mudar de nome, vai passar a se chamar Joga Nerd, tá? Então só tô avisando aqui, não precisa se preocupar, só tô mudando ali, porque se caso eu quiser trazer alguma outra coisa, algum outro conteúdo aqui pro canal, eu tô livre, né, eu não fico preso ao nome de Brother DL. Mas é só pra mudar mesmo ali, caso eu queira trazer alguma coisa diferente. Mas pode ficar tranquilo que eu vou continuar trazendo os vídeos de Duel Links normalmente, não precisa se assustar, só o nome do canal mesmo que vai mudar. Vou passar a usar meu nome real também ali durante o jogo e tal, então só pra ficar ciente disso, valeu? Bem galera, essa aqui é a versão que eu montei, né, do deck de Rocket, então tamo rodando aqui 3 rastreador Foguete, já que eu consigo destruir ele ou qualquer outra carta que eu tenho ali no campo de face pra cima, e daí invocar outro Rocket no lugar, tá? Então ele é um buscador, um excelente buscador. Tô rodando duas cópias aqui do Magna Foguete, o Magna Foguete quando ele é alvo de algum efeito Link ali, eu posso pegar um monstro que meu oponente controla e enviar pro cemitério, e enviar é diferente de destruir, então cartas que ativam o efeito quando são destruídas, nesse caso não acontece nada, tá? O Prata Foguete que tô rodando duas cópias também, e o Prata Foguete quando ele é alvo de um efeito Link, eu posso olhar o extra deck do meu oponente e pegar uma carta que tá lá e bani, tá? Então às vezes dependendo do deck do cara, você quebra muito o combo do cara tirando uma carta de lá. E o Metal Foguete aqui, ele tem um efeito legal também, quando ele é alvo de um efeito Link, ele pode se destruir, e daí destruir todo mundo que tá na mesma coluna que ele, tá? E todos eles têm um efeito em comum, exceto o Rastreador Foguete, que todos os outros Rockets aqui, quando eles são destruídos, no final do turno ele invoca outro Rocket pro campo, tá? Então isso é bem show. Tô usando três cópias aqui do Lançador Foguete, já que ela é uma magia rápida de busca, né? Ela invoca qualquer Rocket lá direto do deck pro campo, só que esse monstro não pode atacar, e no final do turno ele é destruído, tá? Então a gente precisa fazer alguma coisa com ele, fazer um Link, fazer qualquer coisa, senão ele vai ser destruído. Só que se ele for destruído, no final do turno ele invoca outro. Tô rodando três cópias aqui do Espelho do Dragão pra fazer a fusão dos Blur Reloads. Se você quiser substituir o Espelho do Dragão pela Trap lá, que faz fusão, também tá show, né? Mas é a gosto, tá? Eu prefiro rodar o Espelho aqui. Tô rodando uma cópia do campo aqui, que é o Lançador de Registro de Inicialização. Esse campo é bem legal, ele tem dois efeitos muito bons, tá? Primeiro que eu posso invocar, se eu controlar o monstro Rocket ali, eu posso invocar outros dois monstros da mão por especial. Se o meu oponente controlar mais monstros que eu, eu posso invocar por especial do Cemitério, tá? O mesmo número de monstros. Então é bem legal. A Trap Nova que chegou aqui, que é o Cilindro Mágico, ela tem um efeito muito legal, que eu ativo ela e busco direto do deck pro campo ali os cilindros mágicos, tá? E se ela trouxer os cilindros mágicos direto do deck, ela busca o cilindro mágico tanto do deck quanto da mão. Mas só que se ele vier do deck, eu posso ativar ele no mesmo turno que ele foi baixado. E isso pega o oponente surpresa, porque o pessoal geralmente não lê esses efeitos. E um outro efeito dela é que eu posso banir ela do Cemitério pra dobrar o dano do cilindro mágico, tá? Isso é bem legal. E o próprio cilindro mágico aqui, que é uma carta de Battle Phase, né? Quando o meu oponente atacar, eu posso ativar ele. Ele sofre metade do dano ali do valor de ataque do monstro e ele nega o ataque do oponente, beleza? Mas aqui o que a gente tá usando aqui é o lançamento Calibre, né? Se eu tenho um monstro Rocket no campo, eu posso devolver uma carta da mão pro deck e buscar o campo direto e já ativar ele. Então isso ajuda pra caramba. E no extra deck aqui, tamo rodando dois dragões furiosos Calibregado aqui. Ele tem um efeito legal de dar um pop, ele eu destruo uma carta que eu controlo pra destruir uma carta do oponente. Isso é bem legal. E ele tem um outro efeito que quando ele tá lá no cemitério, eu posso banir ele e pegar um monstro Link de Trevas que tá lá no meu cemitério e invocar por invocação especial. Tô rodando uma cópia do Syncro aqui do dragão final de Trevas, que é um Syncro 8. E ele tem um efeito bem legal que eu pago 500 pontos de ataque e pego ali um monstro no campo e jogo no cemitério. Então é aquele efeito de só enviar pro cemitério, né? Tô rodando uma cópia aqui do Bomba Topológica, já que a gente só tem uma cópia dele, né? Ele já chegou limitado. E ele tem um efeito bem legal que toda vez que um monstro for invocado em alguma seta dele, ele dá um hijack, ele limpa o campo do oponente, tá? Ele dá um... ele estoura tudo, ele limpa tudo, limpa o campo de todo mundo. Mas como os monstros rocos aqui, eles ativam o efeito quando são destruídos, então tá tranquilo. No final do turno, todo mundo vai encher o campo de novo. Então, são cartas que combam bem com Bomba Topológica. Tem uma cópia aqui do Dragão Calibregado, né? Que eu posso dar alvo no monstro ali que eu tô atacando e pegar ele pra mim. Daí eu ataco com esse monstro, então eu pego o monstro chato do oponente. Uma cópia da carta nova aqui, que é o Dragão das Três Explosões. Ela tá de Up, de Devil Up lá do Varys, né? E ele é um Link 3. E daí o efeito dele é bem legal. Quando ele entra na fase de batalha aqui, o meu oponente se ativar alguma carta mágica ou armadilha, ele vai negar. E no próximo turno ali que ele for invocado, eu posso tributar ele, recuperar ou invocar o monstro Link ali de volta do cemitério pro campo, tá? E se isso acontecer, ele deixa dar um especial Summon da mão também. Tô rodando uma cópia aqui do Dragão Quadricalibre, mas eu quase não consigo ativar o efeito dele. Geralmente eu uso mais aqui o Dragão Dinamo, tá? Aqui o Dragão Dinamo eu consigo escolher o monstro de face pra cima. Aumentar o ataque dele em 500 ali, pra combar com os efeitos do Rocket, né? Todo mundo quando é alvo de efeito ali de um monstro Link ativa efeito, então consigo usar muito aqui o Dragão Dinamo, tá? E quando ele é destruído, ele ressuscita alguém também, então ele flutua bem legal. Então esse é o deck, bora lá, vamos dar uma olhada em dois replays que eu separei aqui pra vocês. E depois vamos lá pro duelo ao vivo, beleza? Beleza, galera? Bora lá pro primeiro replay. E a gente pegou aqui o Yusei, né? Então, beleza. O cara começa jogando, ele vai fazer a play dele primeiro e a gente vai depois. Vamos lá, vamos ver ele montando o campo. A mão aqui, olha, isso aqui é uma coisa legal. O cilindro veio na mão, a gente não quer ele na mão, a gente quer buscar ele pelo efeito da trap, né? E o cara aqui tava usando um Six Samurai, beleza. E a gente quer ele na trap, só que a gente pode ativar a skill, devolver o cilindro pra buscar o campo, tá? Então o cilindro não fica morto ali na tua mão, você consegue trocar. Então é bem legal essa interação. Ele faz o Shien e tem uma trap ali, né? Então a gente já sabe o que é, duas armas. Pelo menos eu imaginava que era duas armas. Então eu começo ativando o campo aqui, tá vendo que eu devolvi o cilindro e ativei o campo pra forçar o Shien a negar. Beleza, quando o Shien negou, eu ativei a buscadora aqui. Aí trouxe o menininho aqui, né? O rastreador. Destruo o monstro, trago o outro aqui e já faço cinco. Faço o dragão final de trevas pra forçar ele. Envio o Shien pro campo, bato ali, enfio o Shien pro cemitério, né? Vou bater ali e no final do turno eu trago outro rastreador. Beleza, consegui passar por cima ali. Só que o cara consegue voltar pro jogo de uma maneira muito foda. Ativo aqui. Ele dá aqui as duas armas. Eu ativo a lança pra proteger o meu monstro. E daí eu fiz uma pequena misplay. Eu disse, ah, se bem que o dragão ia voltar de todo jeito, né? Mas não tem problema. Ativo aqui o outro buscador, né? E faço a aranha pra tirar a carta dele do campo. E ele tinha uma parede da disrupção. Olha isso, cara. Olha isso. Mas beleza. A gente ainda consegue jogar aqui. E aqui que eu vou te mostrar porque os caras geralmente não leem a carta, né? Então ele faz aqui o mech vermelho pra destruir minha carta. Eu ativo o cilindro. Vou buscar o cilindro do magio direto do deck e baixo ele. Ele viu a carta, só que ele não leu o efeito da trap. Ele dá o laço que une. Eu ativo o cilindro mágico. Ela ainda tem um outro efeito legal que eu esqueci de comentar que eu posso banir ela pra dobrar o dano. Então, cara, daí ele perdeu no banho porque foi burro mesmo não leu a carta. Bora lá pro segundo replay e pegamos um Jack Atlas aqui, cara. E aí, basicamente a mesma coisa que acontece. Nesse replay aqui a gente tava pra subir. E o cara vai fazer a play dele. Ele não abriu muito legal. Ele abriu com uma mão meio estranha. E a gente começa aqui. Eu já começo ativando o lançador rápido e tal. Então o meu rastreador aqui, ele vai se destruir. Então eu já trago outra carta pro campo. Vou devolver uma carta. Trago o meu campo ali. Não tem problema. Não tem muito o que fazer. Só seto a trap. Daí o cara vai começar a jogar. Ele começa ativando o MST. Eu já dou a trap. Vou trazer o cilindro mágico. E como o cilindro é uma trap de battle phase, o pessoal fica tranquilo. Eles jogam e falam, ah, não vai ativar agora mesmo. E outra coisa, como eu baixei agora, eles acham que eu vou poder ativá-la só no outro turno, né? Então, tá lá. Daí o cara começa a jogar aqui com os ressonador, né? Vai fazer toda a play. Não tinha nada pra interagir. Não tinha como fazer nada. E deixa o ressonador camisinho fazer as plays dele. Bom, ele começa aqui agora ganhando o ataque. Faz aqui o ascendência. Vai fazer esse cara aqui grandão também. 3 e 500. Ele veio pra finalizar. Ele tinha um monarca. Olha só. Ele bane minha carta. Sacanagem. E eu deixo o primeiro ataque passar. No segundo, eu ativo o cilindro aqui. E dobro o dano. Só que ele tinha um amo caveira. Olha isso, cara. Daí eu não consegui dobrar o dano, né? Mas pelo menos ele tomou 1.750. Beleza. Ativo aqui o campo. Eu vou destruir aqui o campo pra trazer outra carta. Nessa brincadeira aqui eu faço o dragão final de trevas. Aí eu vou enviar o que tem um ataque maior pra lá. Ativo o espelho. Vou fazer aqui o dragão, né? A fusão dos calibregados. Ativo a lança dele pra diminuir o ataque. Bato com um. Bato com o outro. E dou uma limpada no campo dele. E agora tá tão tranquilo. Porque ele precisa combar demais pra eu voltar pro jogo. E eu tenho um dragão aqui que dá um pop de graça. Então só destruindo uma carta. Então tributo. Ele tinha um monarca. Ele vai ali no cara que envia. Como ele já ia enviar pro cemitério. Banir, né? Eu destruí ele. Destruí o monstro do cara. E aí não tem o que fazer. Agora é só finalizar. Tá? Então eu consegui jogar bem em volta ali do cara. Consegui finalizar ele. Eu mesmo. Cara, de novo. Cara, ela não leu o efeito da trap. Beleza. Bora lá pro duelo ao vivo. E o cara que pegamos um Jaden. Provavelmente é herói. O herói tá muito forte também. Nessa nova versão que vai vim de pós-banlist. Ainda vai ficar mais forte ainda. Então, beleza. Cara, a gente tá com uma nota interessante. Vamos lá. Vamos dar normal sumo aqui do rastreador. Vamos ativar aqui... O campo, né? É... Vamos devolver. Tem dois iguais aqui. Vamos devolver ele. Trazer o campo aqui. Beleza. Vamos ativar aqui o campinho. Vamos descer aqui por especial. Vamos fazer a invocação. Especiale aqui. Não. Vamos destruir aqui. Vamos trazer um. Vamos trazer o outro. Ah, aqui dá pra gente fazer, por exemplo... Deixa eu ver aqui. É, acho que não compensa fazer muita coisa. Acho que é só passar com esses três monstros mesmo. Vamos só passar assim. Acho que por enquanto tá bom. Acho que não tem necessidade de fazer muita coisa. A gente abriu com a mão bem ruim, sem suporte, sem nada. É herói, né? Herói, geralmente turno dois vem com tudo aqui. Provavelmente a gente vai perder esse duelo. Vai ser muita sorte se a gente ganhar. Acho que não tinha nada aqui pra gente fazer. Eu podia ter feito o Link 2 pra trazer alguém quando ele fosse destruído. Nem, acho que não, né? Não sei se compensava. Mas tá bom. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, invocou aqui. Ele vai buscar a Poli. Ele vai começar fazendo fusão. Homem em chamas. Jogou o Nils pro cemitério. Não buscou a Poli. Ele ativou o segundo efeito de jogar uma carta lá pro cemitério. Nils fusão. Tá bom. Carmezim? Caramba. Vixe, que versão doida que esse cara tá rodando de herói. Carmezim. Meu Deus. Ah, ele vai zerar ali. Mas eu posso me destruir, né? Vamos ver se ele já vai partir. Veio pra fase de batalha. Tá. Vou ativar o efeito aqui pra me destruir. Pra mim não tomar esse porradão, né? Tá louco. Então destruo. Vou trazer qualquer outro aqui no lugar. Vou nem pensar muito aqui, não. E coloco todo mundo em modo de defesa. Tá bom. Destruiu o 1. Vai buscar uma carta. Pelo menos eu não tomo esse dano absurdo aqui, né? Destruiu o 2. E agora eu vou trazer aqui de novo ele, porque ele é um regulador, né? Daí eu vou usar pra fazer o 5. Vou trazer esse daqui. Show. Beleza. Buscamos outro rastreador. Pra fazer aqui o dragão final de trevas. Daí eu já vou jogar pra vala. É... Posso... Posso dar o especial summon aqui? Mas eu acho que não tem necessidade. Posso dar o normal summon dele aqui direto. Não tem problema. E vamos atacar aqui, porque aqui a gente já tem letal. Tá? Então vamos lá. Vamos só forçar. Vamos ver se ele tem alguma defesa na mão. Desligar aqui. Passou o primeiro ataque. Passou o segundo. E passou o terceiro. Letal. Garantido. O cara tá jogando com uma versão meio doida de herói. Infelizmente a gente não conseguiu mostrar aqui o efeito da trap. A mão abriu bem ruimzinho. Se fosse uma versão de herói mais... Sei lá. Mais focada ali em dar OTK. Provavelmente a gente teria tomado um OTK aqui. Então é isso, galera. Essa é a nova versão aqui. Basicamente é uma meia atualização do deck de Rocket, tá? Então aos poucos vai chegando cartas novas. E o deck vai ficando mais legal de jogar. Mas mesmo assim essa versão ainda é bem memezinha ali. Se você quiser tirar essas traps e colocar outras traps mais fortes ali. Ou algum outro suporte pra tentar segurar o jogo. O deck de Rocket tem uma deficiência ali. Que muitas vezes o valor de ataque dos monstros não é suficiente pra passar. Então às vezes você precisa segurar. Encontrar formas de destruir as cartas do oponente. Pra você poder ir liberando o caminho. Pra você poder finalizar. Beleza? Então, mas isso aqui é só pra brincar. É só pra se divertir mesmo. É um combinho bem legal. Que às vezes acaba pegando o oponente desprevenido. Então, valeu. Obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho